Estamos aqui reunidos com os condutores do SAMU em manifesto pela manutenção da escala 24x72 Estamos aqui organizando a proteção, tanto solar como a segurança pessoal de cada integrante que aqui está Os nossos princípios, 8 anos trabalhando na escala de 24 horas e hoje a empresa impõe uma escala de 12.36 Pedimos à sociedade que, prejudicados com a criação de uma nova escala aonde fere totalmente os nossos princípios 8 anos trabalhando na escala de 24 horas e hoje a empresa impõe uma escala de 12.36 Pedimos à sociedade